Fala galera, desde o Tecnara para mais um vídeo, e galera, eu tenho visto aí o comentário de vocês pedindo aí para falar aqui da nova atualização que teve para o Note 21 no patch de novembro, o último patch de segurança que saiu para a Honda Suíça. Bom, galera, se você não é inscrito primeiramente se inscreve no canal aí para você não perder nenhum vídeo, né? E galera, vamos ser sinceros, tá? Vamos colocar aqui na minha posição, tá? No meu lugar. Note 20 Ultra, a Samsung capou o meu Note 20 Ultra com o Snapdragon 865, mostrei em vídeo aí no canal. Meu S22 Ultra está com desempenho extremamente reduzido, o meu Note 10 Plus já era, o desempenho dele está medíocre, eu não consigo nem utilizar ele mais para gravar vídeo aqui no canal porque engasga, então já era, tá? Inclusive recebi até uma proposta para vender o Note 10 Plus e com certeza eu vou vender porque já era, não adianta mais, eu acho que eu duvido que a Samsung vai voltar, mesmo com a Honda Suíça, né? O aparelho tinha ficado muito legal no Android 12 e foi piorando, piorando, piorando e agora está numa situação lamentável, ele se comporta extremamente como um intermediário, ele não se comporta mais como um flagship, mesmo de geração passada. O Fold, a bateria está completamente zoada, tá? Umas duas a três cargas por dia e o que me sobra é o Note 20 Ultra com o X990 que está com desempenho legal. E aí, você acha que eu vou correr o risco de atualizar, galera? Sem chance, tá? Então, quem quiser atualizar, boa sorte, mas eu não recomendo atualizar, cara. A não ser que você tenha bugs, se você tiver com problema no aparelho, aí atualiza. Mas se você não tiver com problema no aparelho, do jeito que a Samsung tem feito ultimamente, está um risco danado atualizar e você tem um monte de... Vocês viram um monte de problema que o pessoal está relatado aí do Note 20 Ultra com a versão ZTO? Caras, nós tivemos muita sorte na Honda Suíça e não teve, pelo menos eu, no meu aparelho, não tive problema nenhum. A bateria está durando bem, o desempenho está foda pra caramba, o backspec roll está cortando na alta, está funcionando bem. Então, não faz muito sentido eu atualizar esse aparelho e esperar que vai melhorar o quê? Melhorar não vai. A bateria, eu duvido que ela vai melhorar mais. Ele não está aquecendo. Eu mostrei o feedback para vocês no outro canal, completasso. O aparelho está simplesmente mil vezes melhor do que ele já foi um dia. A Samsung, os próprios núcleos mongos estão hibernando de forma rápida. Quer dizer, o aparelho está foda pra caramba, não tem bug de foco das câmeras, não deu aquele bug de pareamento da caneta S-Pen. Caras, eu nunca vi o Note 20 Ultra tão foda como ele está hoje. Se eu fizer um comparativo agora aqui no canal, ele ganha do S22 Ultra, do meu S22 Ultra que está totalmente capado. E aí? Será que vale a pena atualizar? Ele ganharia até do S21 Ultra que também está capado. E aí, galera? Será que valeria a pena atualizar para um maldito patch de segurança que tem ferrado vários aparelhos aqui do canal? Caras, se eu continuar atualizando esses aparelhos, é claro que eu vou atualizar vários, mas pelo menos um eu tenho que deixar funcionando, porque se eu ficar atualizando os aparelhos aqui no canal, como eu sempre faço, mas se eu ficar atualizando todos, e se a Samsung continuar destruindo o desempenho como ela tem feito, daqui a pouco eu não posso usar mais o aparelho para fazer vídeo. Vocês lembram do meu Note 28 com o Snapdragon que eu tinha comentado o vídeo num patch de segurança que tinha bugado o foco todo? E eu gravava o vídeo aqui, aparentemente no visor estava legal. Quando eu ia editar no PC, o vídeo estava todo zoado, não tinha como postar para vocês. Então dá medo, galera. Sabe? Eu, por exemplo, tenho usado o S22 Ultra como meu aparelho principal aí, e cara, está péssimo. Eu não estou conseguindo fazer várias funções que eu conseguiria fazer antes, eu não tenho conseguido fazer, não tenho conseguido executar, porque o aparelho está todo zoado, está uma performance horrorosa, como nunca esteve antes. Vários jogos ali, na hora do intervalo do trabalho, por exemplo, eu gosto de jogar certos games ali e não posso mais jogar. Um deles, por exemplo, é o Dream League Soccer que eu gosto para caramba. Não posso, por quê? Porque o desempenho está zoado. E aí, galera? É foda, tá? Então, a minha dica, eu sei que atualizar o aparelho, manter ali o aparelho atualizado, o pé de segurança ali para evitar problemas, para evitar falhas de segurança, falhas do sistema, é recomendado, mas será que vale a pena você atualizar aí o aparelho todo zoado depois? E quem trabalha com isso? Imagina, quem tem um aparelho aí, perde várias funções. Então, a Honda Suíça, ela está legal para caramba, mas mesmo ela tem altos e baixos, como eu já mostrei aqui no canal, então, eu particularmente não vou correr o risco de atualizar, porque se eu ferrar o Note 20 e outra, aí já era, galera. Eu vou ficar com os aparelhos todos ferrados no canal, eu vou ter que usar o ROG Phone. E o ROG Phone para certas funcionabilidades eu não acho legal. Eu uso, por exemplo, muitas câmeras frontais para gravar vídeo, a câmera frontal gravar com a do ROG Phone é horrorosa, ela não serve para isso, né? Sem contar também que hoje, quando eu uso o fone de ouvido, é USB tipo C para me ajudar aqui. E como que eu vou fazer isso no ROG Phone, por exemplo? Não dá, vou ter que usar o fone P2, então, cara, se não dá, tá? Então, eu não vou correr o risco de atualizar, cara. Depois dessa situação lamentável com vários aparelhos, você começa a tomar medo, trauma de atualização. Aí fica a critério de cada um. Se quiser atualizar, posta feedback aí, você que atualizou, se teve problema, se não teve, né? Aquela coisa. Eu não vou arriscar, cara. A autonomia de bateria, do jeito que está, melhor do que a do S22 Ultra, no Note 20 Ultra com o X990, mostrando que o Exynos conseguiu superar o Snapdragon mais foda aí da Samsung, em termos de bateria. Caras, não dá para mexer, velho. Não dá, tá? O que eu fiz no Note 20 Ultra aí, está funcionando e deixa do jeito que está. Não vou arriscar, porque já passou, velho. Já passou. Se bugar, é voltar a atualização, tá? É ter que voltar, se o binário mudar, já era. Enfim, então, é contra as políticas aí da empresa da Samsung mudar a atualização, né? Então, pode ser que você não consiga, pode ser que sim, não sei. Então, eu não vou arriscar mexer. Enquanto está funcionando ali, deixa quieto. E vamos esperar aí a correção para o Note 20 Ultra e para os demais aparelhos aí. Meu próprio Note 20 Ultra importado demora para atualizar e aí, está uma atualização totalmente bugada. Agora, só a opinião minha. Posso estar completamente errado, mas indo com base no que eu passei em outros aparelhos. Como o Note 10 Plus. O Note 10 Plus tinha ficado muito top no Android 12. Depois, quando saiu aquela One UI que liberou o Labs lá, aquela versão da One UI que liberou o Labs, também tinha ficado legal pra caramba. E depois, simplesmente, o Note 10 Plus, eu percebi que começou a sofrer. Hoje, o Note 10 Plus não roda o xadangã. Ele não consegue mais rodar aí com um bom desempenho. Ele roda travando, engasgando, parecendo um Galaxy A11 ou um intermediário qualquer aí. E depois, ele tem uma... A bateria ainda segura um pouco ali, dependendo ali das configurações que você faz. Mas, o Note 10 Plus já não consegue gravar, como eu falei, vídeos em 4K 60 ou Full HD 60. Ele já começa a engasgar. Então, o Note 10 Plus ainda não morreu a função de aparelhamento da S Pen, menos mal. Mas, o aparelho está todo, todo zoado. E o pessoal fala pra fazer root, né, cara? Mas, eu acho que não compensa. Acho que root já não vale a pena colocar uma custom room ali. Eu acho que eu não animo, não, galera. Ainda mais pra fazer vídeo pra vocês aí, que é mais complexo, né? Então, muitas pessoas vão acabar brincando no aparelho. Isso é chato. Agora, o Note 10 Plus já tá funcionando. Será que vale a pena você correr o risco de ir lá e colocar um pet de segurança e se limitar o desempenho? Não sei, né, galera? Eu não vou arriscar, não. Se você tá com bug, atualiza. E se você não tá com bug, pensa direitinho aí. Porque se você atualizar e ferrar o aparelho, aí já era, né? Bom, aí é esperar a próxima atualização, né, galera? E se ferrar com aquele recurso da caneta S Pen, pelo que eu tenho visto, não volta mais. E aí? Aí já era. Não tem mais garantia mesmo, entendeu? Já era, né? Perder um recurso foda no Note 20 Ultra. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aí, seu comentário. E quem atualizou, posta o feedback aí. Agora eu quero saber de vocês. Valeu e até o próximo vídeo.